Bom dia, crianças! Bom dia, famílias! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos muito bem. A Pro está com muita saudade de vocês. Eu não vejo a hora de poder revê-los estarmos juntos novamente. Eu sou a professora Jéssica e trabalho para o Instituto Anjos Solidários, no 6, Ciranda Cirandinha. Agrupamento é o MG1. Pro está com saudade de vocês. Eu espero que estejam todos muito bem, tá bom? Um beijo com muito carinho e se cuidem, tá? E olha só, crianças, hoje a Pro trouxe uma história diferente, muito bacana, muito divertida. Hoje a Pro trouxe a história do Touro Ferdinando. Isso mesmo! Se trata de uma história muito legal. Uma história que nós vamos aprender demais, que também nos traz uma mensagem que nem tudo o que parece é na realidade. Hoje, esse touro Ferdinando irá nos ensinar muitas coisas legais. E também vai nos ensinar a perceber e valorizar os pequenos detalhes e as coisas mais importantes da vida. E que temos sempre assim, ó, ao nosso redor. E que às vezes nós nem enxergamos. É muito legal, é um touro muito especial. E a Pro trouxe uma música também que se chama O Touro, da turma da vaquinha. Esse touro, ele quer ser popstar. É um touro muito legal também, é através da música, tá? Então, vamos iniciar a história de hoje? O touro Ferdinando. E ela começa assim, ó. Esse daqui, ó, é o nosso touro. E ela inicia assim. Era uma vez, lá na Espanha, um pequeno touro. Esse daqui, ó, chamado Ferdinando. Todos os bezerros viviam correndo e pulando e dando cabeçadas uns nos outros. Menos o Ferdinando, que gostava de ficar sentado, cheirando, sabe o quê? Porque as flores. Ferdinando era demais. Ele adorava as flores. Olha só. E vivia assim, só cheirando e apreciando as belas flores ao seu redor. Ele gostava de ficar lá sentado. O seu cantinho preferido era lá embaixo de uma árvore. De uma, de um carvalho. Que era a sua árvore preferida. Ele passava o dia inteiro ali, cheirando as flores. Sua mãe, a vaca, ficava preocupada com o Ferdinando. Ferdinando não queria que ele se sentisse sozinho e solitário. Por que você não brinca de correr, pular e dar cabeçadas com os outros bezerros? Disse a mãe. Mas Ferdinando respondia. Ó, prefiro ficar aqui, cheirando as flores. E ali, a mãe entendeu que Ferdinando jamais se sentiria sozinho. Por ser uma mãe muito compreensiva, mesmo sendo uma vaca, deixava ele ali, quietinho e bem feliz. Com o passar dos anos, o Ferdinando cresceu e ficou daqueles touros bem grandes e bem fortes. Muito forte mesmo. Todos os outros touros do pasto, que tinham crescido junto com ele, passavam o dia todo brigando, dando cabeçadas e chifradas uns nos outros. E o que ele mais queria, e o que eles mais queriam, era serem escolhidos para as touradas de lá de Madri. O Ferdinando, que ainda gostava de ficar sentado embaixo dos carvalhos, cheirando as flores. Ficava ali, nem ligava para isso. Um dia, apareceram cinco homens com chapéus muito engraçados. Estavam procurando entre os touros aquele que fosse o maior, o mais veloz e o mais forte, para levarem para as touradas de Madri. Levarem lá para bem longe, para correr e saltar, dando cabeçada. E todos os touros, quando viram isso e escutaram, começaram a fazer isso. A pular, a correr, a dar cabeçadas e chifradas, para que os homens vissem que eram muito fortes e muito ferozes. O Ferdinando sabia que não seria escolhido, e ele nem ligava para isso. Então, foi se sentar embaixo da sua árvore preferida. Mas ele não olhou direito para o chão ao sentar, e acabou se sentando em cima de uma abelha. Imaginem só, crianças, o que será que aconteceu? A abelha lhe deu uma grande ferroada. Ai, 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 que dor, falou Ferdinando. Que se levantou de um pulo bem alto, e saiu correndo, dando coices, dando chifradas no ar, como um touro louco. E os homens, quando viram aquilo, gritaram de alegria. Lá estava o maior e o mais feroz touro de todos os outros. Perfeito para as touradas de Madri. Eles colocaram Ferdinando na carroça e o levaram embora. Que dia de festa! Bandeiras tremulavam ao vento. Bandas tocavam alto nas ruas. E belas mulheres usavam, olha só, flores nos cabelos. A entrada na arena era um verdadeiro desfile. Primeiro, passavam os bandalileiros, carregando longas estacas, enfeitadas com fitas, para espetarem o touro. E deixarem com raiva. Depois, vinha o toureiro, o mais exibido de todos, se achando todo bonito e acenando para todos. Com uma capa vermelha, bem forte, e uma espada para espetar o touro. E logo depois, vinha o touro. E vocês já sabem de quem se trata, não é? O Ferdinando. Deram a ele um nome de Ferdinando o Feroz. Os bandalileiros estavam com medo dele. O toureiro estava apavorado. O Ferdinando correu para o meio da arena. Todos gritavam, achando que ele ia dar coices e chifradas para todo lado. E Ferdinando, ao ver tudo aquilo, as melhores flores nos cabelos das mulheres, sentou-se e ali ficou, bem quietinho, sentindo o delicioso perfume das flores, bem no meio da arena. E ficou ali. E não importava o que fizessem, continuava ali sentado, cheirando as belas flores. O toureiro e os outros chegaram a chorar de tanta raiva e tiveram que levar Ferdinando de volta para casa. E até hoje, ele continua lá, sentado embaixo do carvalho, a sua árvore favorita, cheirando as suas flores, um touro diferente e muito feliz. E essa, crianças, foi a nossa história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado muito e se divertido, tá bom? Agora, nós vamos para a nossa musicalização de hoje, que é o touro. Vamos lá? Eu sou o touro Eu sou tranquilo Não ofereço perigo Mas tem uma coisa que mexe muito comigo Ficar parado só comendo por comer Eu sou o touro Sou diferente, sou valente e decepido Eu sou o touro especial, não sou bandido Eu posso ser até o seu melhor amigo Mas agora As coisas vão mudar de valor O toureiro vai virar o touro E o touro toureador É a hora Tudo vai me dar atenção Eu serei o galão de novela na televisão Você deve imaginar Que a minha vida é demais Só que eu não quero pastar Eu quero ser um pouco Amista Quero ser capa De revista Quero que move o autorista Ter uma vida De artista Não vou pro bato Não cesta Não vou pro bato 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 Eu quer ser um digo E agora que a minha jornada acabou Vou voltar pra turma da vaquinha Onde tudo começou E agora que a minha história acabou Vou voltar pra turma da vaquinha Onde tudo começou E essas, crianças, foram as nossas vivências de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então, até a próxima. Um beijo com carinho. Tchau!